Essa frente é doida, meu Deus! Se liga nessa história e vamos contar pra vocês Era uma vez Um casal que sem nome seguia Seu nome diria por vez Dizendo que não existia outra paz De acabar com esse relacionamento Mas nesse conto de fadas Não existiu final feliz Entre espinhos e vacas Cortou o amor pela raiz A chama apagou Acabou o amor E de tudo soltou pra uma vez Eu tô falando de tchau E o coração que tem se sentado E a sua missão E a sua missão Tá estancarado em meu rosto Amado e o desgosto Desse jeito de viver Eu tô falando que não E o coração brita que se tá doendo a sua vida Você foi, ela ficou em mim Tá estancarado em meu rosto Amado e o desgosto Desse jeito de viver Era uma vez Eu sem você Mas nesse conto de fadas Não existiu final feliz Entre espinhos e vacas Cortou o amor pela raiz A chama apagou Acabou o amor E de tudo só sobrou a dor Eu tô falando de não E o coração que tá que se tá doendo a solidão Você foi, ela ficou em mim Tá estancarado em meu rosto Amado e o desgosto Desse jeito de viver Eu tô falando que não É o coração que tá doendo a sua vida Você foi, ela ficou em mim Tá estancarado em meu rosto Amado e o desgosto Desse jeito de viver Para uma vez eu conheço você